Capítulo 100 – O caso provável Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era excusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras em relação a outras à admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, e não é improvável, existe, entre os fatos da vida pública e os da vida particular, uma certa ação recíproca, regular e talvez periódica. Ou, para usar de uma linguagem, há alguma coisa semelhante às marés da praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga muitos palmos adentro, mas essa mesma água torna ao mar, com variável força e vai engrossar a onda que há de vir. E terá de tornar como a primeira. Esta é a imagem. Vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente da província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13. Ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido de Virgília. Assim, o fato particular da algeriza de um número produziu o fenômeno da dissinência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma sensação de movimento. Não convido ao método deste livro descrever imediatamente esse outro fenômeno. Limito-me a dizer por hora que o Lobo Neves, quatro meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério. Fato que leitor não deve perder de vista, se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento.